A Bíblia estava certa quando disse que no futuro, uma criatura abissal e monstruosa apareceria, e ela está vindo. Cientistas agora estão certos de que a Bíblia dizia a verdade, pois essa criatura foi supostamente avistada no Google Earth. Em Isaías capítulo 27, a Bíblia fala sobre uma enorme serpente marinha chamada Leviatã, que continuará a percorrer os mares até que o último julgamento de Deus aconteça. Deus também diz que essa criatura é indomável, não pode ser derrotada por nenhuma arma e só pode ser destruída por ele mesmo. Pessoas que usam o Google Earth começaram a notar uma forma que se assemelha a uma enorme criatura marinha, que parece estar se movendo. Também foi descoberto que uma anomalia subaquática maior do que qualquer outra anterior foi detectada. Várias outras atividades estranhas foram relatadas por moradores próximos ao mar. Grandes quantidades de baleias e golfinhos foram filmados e movendo em direção às praias, para se encalharem como se estivessem com medo de algo. Agora temos certeza de uma coisa. Todos esses sinais não são coincidência. A Bíblia já havia previsto esses eventos há muito tempo. Isso pode ser interpretado como o último aviso de Deus antes que o dia do julgamento afete o mundo inteiro. Mas e você, acha que essa criatura é de fato o Leviatã? Será que estamos chegando ao final dos tempos? Deixe sua opinião nos comentários.